Aqui vem o Boom Shakalaka! Não sou inscrito, porém, eu tenho aquele grande objetivo de chegar a 100 mil inscritos aqui no canal, então eu peço a ajuda de vocês, quem não é inscrito e quiser ajudar, se inscreve aí, vamos ajudar o Vavão aqui a chegar a marca de 100 mil inscritos no canal, agora sim, 5 curiosidades, mais 5 curiosidades sobre a temporada 2022-2023 da NBA. Curiosidade número 1, Ish Smith se tornou o jogador que atuou por mais times diferentes na história da NBA. Ao entrar em quadra pelo Denver Nuggets no dia 19 de outubro, em uma derrota para o Utah Jazz, o armador não draftado vestiu a 13ª camisa de NBA diferente em um jogo de temporada regular. Tudo começou com os Rockets, na temporada 2010-2011, seguido de, respira fundo, Grizzlies, Warriors, Magic, Bucks, Suns, Thunders, Sixers, Pelicans, Pistons, Wizards, Hornets e, por fim, Nuggets. Até então, Ish Smith dividiu o recorde de 12 times com o quarteto Chuckie Brown, Jim Jackson, Tony Messenberg e Joe Smith. Em fevereiro de 2019, eu fiz um vídeo falando sobre esses 4 jogadores e também falando que o Ish Smith, então com 10 times no currículo, era um candidato a ultrapassá-los no futuro. Com apenas 6 jogos e um total de 36 minutos em quadra, nessa temporada média de 1,5 por partida, o Ish Smith vem tendo a temporada menos impactante desde que ele entrou na NBA há muitos anos atrás. E aí, será que ele consegue sobreviver mais alguns anos e, de repente, conseguir ampliar esse recorde para 14 ou, de repente, 15 franquias? Curiosidade número 2. Jason Tatum pode se tornar o primeiro jogador da história do Celtics a ter média de 30 pontos por jogo. Jason Tatum, até esse momento que eu gravo, fez 580 pontos na atual temporada, nos 19 jogos que entrou em quadra. Isso dá uma média de 30 pontos e meio, o que coloca ele em apenas, entre aspas, quinto lugar na lista dos maiores cestinhas dessa temporada. O curioso é que jamais um jogador do Celtics ultrapassou a barreira de 30 pontos por jogo até hoje. Em 87 e 88, Larry Bird teve 29,9 pontos de média, a melhor média da sua carreira. A Zaya Thomas teve 28,9 na incrível temporada 2016-17, assim como John Havlicek em 70-71. Paul Pierce biliscou o lugar no top 10, tendo a nona melhor média. E até o próprio Tatum figura no ranking na oitava e na décima colocação. Se mantiver essa média até o fim da temporada atual, Tatum assume a liderança. Curiosidade número 3. O líder em double-doubles na atual temporada é Tyrese Halliburton. Halliburton chegou ao time do Indiana Pacers no meio da temporada passada, após ter trocado pelo time que o draftou, Sacramento Kings. Nas 26 partidas pós-troca, o armador teve médias de 17,5 pontos e meio e 9,6 assistências por jogo, com um aproveitamento excelente nos arremessos, 50 nos arremessos de quadra, 42 nas bolas de 3 e 85 nos lances livres. Nesse ano, Halliburton está ainda melhor, 19,9 pontos e 11,1 assistências liderando a NBA inteira. Com essas médias, ele tem 12 double-doubles dos 18 jogos que disputou até agora. Isso o coloca à frente de vários big men que costumam liderar nesse quesito. Anthony Davis, Nikola Vucevic, Nikola Jokic e Domanta Sabones têm 11 double-doubles, Yannis e Bobby Portis têm 10 double-doubles, Clint Capella, Lauren Marconin, Bama Debaio e Jared Allen têm 9 double-doubles. Em terra de gigantes, é um armador que vem fazendo história na temporada. Curiosidade número 4. O Sacramento Kings venceu 7 jogos seguidos depois de 18 anos. A franquia da NBA que está há mais tempo sem disputar uma série de playoffs surpreendeu a todos, emendando uma sequência de 7 vitórias seguidas no mês de novembro. Os triunfos vieram contra Cavs, Lakers, Warriors, Nets, Spurs, Pistons e Grizzlies. O time, que tinha uma campanha de 3 vitórias e 6 derrotas, terminou essa sequência com 10 vitórias e 6 derrotas, ficando, momentaneamente, na terceira colocação da Conferência Oeste. A última vez que o time tinha vencido 7 jogos seguidos foi entre 13 e 26 de novembro de 2004. Naquele ano, o time formado por Mike Beebe, Doug Christie, Peixas Toyakovich, Chris Webber e Brad Miller, terminou a temporada regular com 50 vitórias e 32 derrotas, se classificando para as playoffs, porém caindo na primeira rodada. Por fim, curiosidade número 5. Ben Simmons demorou 10 partidas para finalmente conseguir fazer 10 pontos em um jogo. Vale lembrar que estamos falando de um jogador que, mesmo com todos os seus defeitos, teve média de 15,9 pontos por jogo nas 4 temporadas que atuou em Filadélfia, incluindo um jogo de 42 pontos na temporada 2021, a sua última como um All-Star. De time novo, agora em Brooklyn, o início da temporada 22-23 não foi bom. Foram 4, 6, 7, 4, 7, 9, 2, 6 e 2 pontos, respectivamente, nos 9 primeiros jogos da temporada, uma média de 5,2 pontos, além de 6,2 rebotes e 5,9 assistências, sem menos pontos do que rebotes e assistências. E aí veio o décimo jogo contra os Kings, quando ele finalmente rompeu a barreira. Foram 11 pontos. Curiosamente, desde então, Simmons vem marcando mais de 10 pontos em todas as partidas. Já são 6 seguidas, incluindo uma de 22 e outra de 20 pontos, o que impulsionou a sua média para 9,3 pontos por jogo na temporada, ainda inferior à média da carreira, mas menos frustrante do que o início da temporada. E essas foram 5 curiosidades da temporada 2022-2023. Vocês devem ter percebido que eu estou um pouquinho sem voz, mas estou com voz suficiente, pelo menos, para gravar esse vídeo e não ficar horrível. Eu até tinha mais algumas curiosidades, mas vou aguardar para o próximo vídeo, que deve estar lançado daqui a algumas semanas. Valeu a quem assistiu, mais uma vez um vídeo aqui do Bunchakalaka, e nos vemos no próximo. Um grande abraço.